Uma chama intensa tem de queimando meu coração Lutar contra o Império Gosmar é a nossa missão E você também é parte importante deste esquadrão Vem comigo e a Changeman prontos para lutar Nossas cores cruzando o céu que já foi azul Vem anunciar a mensagem Vem comigo lutar sem cair Vamos cruzar o céu azul Change, change, change Seu futuro o sol clareou Onde está? Me devo chamar Dengeki Sentai Change, change Cada lágrima que corre entristece o meu coração Com esforço e esperança podemos resistir Permanecerei bem aqui, não vou jamais te deixar Vem comigo e a Changeman prontos para lutar Uma estrela a brilhar nos indica onde ir É nosso farol É nosso farol Temos que seguir A batalha parece sem fim Eu assumo o risco por você Eu assumo o risco por você Change, change, change Oh, yes O dia prometido chegou Onde está? Dengeki Sentai Changeman Oh, yes É preciso lutar sem cair Força terrestre vai agir Oh, change, change, change Oh, yes O futuro vamos garantir Eu sou você Tengeki Sentai Changeman Tengeki Sentai Changeman Essa situação É Mesmo Bebua brauch uez Lisboa at Nem Ve Legenda por Sônia Ruberti